E chegamos na metade do ano, né? E eu já fiquei curiosa e corri para perguntar para vocês quais foram os melhores doramas de 2021 até aqui. E aqui está a lista. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Sim, não é só vocês que têm curiosidade de doramas, não. Eu também tenho. Então eu fui correndo lá no meu Instagram e também aqui na aba Comunidade perguntar para vocês quais eram os melhores doramas de 2021 para você até agora, né? Os que estrearam esse ano, tá? Teve gente que mandou Pousando no Amor, teve gente que mandou Tudo Bem Não Ser Normal. Esses doramas são maravilhosos, mas são do ano passado, né? Pousando no Amor, por exemplo, estreou no finalzinho de 2019. Então não contam nessa lista. São só doramas que estrearam, de fato, esse ano. Ou também eu vou deixar uma menção honrosa de um que é esse esquema aí de Pousando no Amor. Muita gente considera o Pousando no Amor um dorama de 2020. Então eu vou pegar um ali e também fazer essa consideração, tá? Mas aqui estão os 10 melhores doramas de 2021 até agora eleitos por vocês. Já vou avisar que não é por ordem, tá? Não é uma ordem, tipo assim, ah, o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, não. Mas não tem como fugir do mais votado ou do mais citado quando eu perguntei que foi Vicenzo, o dorama, que marcou eu, marcou você, marcou toda uma população brasileira, eu bem exageradinha, eu, né? Mas, sim, ele marcou bastante a Dramalandia e foi o mais votado, assim, com certeza, disparado. Eu recebi várias pessoas falando Vicenzo, 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 o melhor dorama. Então eu não poderia deixar de citá-lo aqui. E óbvio, né, muita gente chegou ao canal por conta das lives de Vicenzo. Então eu também gostei muito do drama e considero ele como um dos melhores do ano até aqui. Também concordo com vocês. E se você ainda não viu Vicenzo, ele conta a história de um mafioso coreano-italiano, né? Porque ele nasceu na Coreia, mas foi adotado e levado pra Itália. E se mucuzou ali com a máfia italiana, mas acaba voltando pra Coreia pra resolver algumas questões. E o drama é muito bom. Eu amo, já falei aqui, a diretora e o roteirista, né? Eles são impecáveis, então essa duplinha entregou uma obra bem interessante. Algumas pessoas não gostaram tanto do final, eu gostei do final. E tem toda uma série de vídeos aqui no canal. Ó, vou dizer que tá completinho. Eu criei, inclusive, uma playlist pra você que quer acompanhar tudo que a gente falou de Vicenzo aqui no canal. Desde as lives até primeiras impressões, palavra final, curiosidades. Olha, o dossiê de vários atores. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Inclusive, o nome desses doramas e onde assistir séries coreanas, tudo na descrição do vídeo, tá? Pra você não perder e ir correndo assistir um desses melhores doramas, caso você ainda não tenha visto. Na sequência, puxadinho ali na fila de braço dado com Vicenzo, está na vileira. Sim, vocês amaram essa história. E eu vou dizer que pra mim foi uma das que mais me impactou até agora esse ano. A gente poder acompanhar ali o Song Kang e o nosso vôzinho do coração. Ai, que maravilhosos. Foi uma história muito emocionante, né? Você que ainda não assistiu, tá na Netflix e conta esse encontro aí de duas personalidades incríveis, né? E também duas pessoas que estão vivendo ali em busca dos seus sonhos. E também fala muito sobre não desistir dos seus sonhos independente da sua idade. Óbvio que fala outras coisas que eu não quero te dar spoiler. Quero que você tenha a melhor experiência com esse dorama. Então corre lá pra assistir. E é uma história emocionante. A gente vai falar muito de família, vai entrar assim a fundo nessa questão também de sonho, de união, de pessoas que criticam os seus sonhos, de pessoas que criticam a sua carreira no trabalho. Olha que drama impecável, elenco incrível. Deu uma chance para a navileira. Estou eu aqui panfletando e pedindo pra você correr e assistir lá na Netflix. Vou repetir, dorama Netflix com respeito e com muita emoção. E já vou te avisar, são 12 episódios que você vai chorar em boa parte deles, porque eles vão te tocar de alguma maneira. E aí um que também pode chegar de mão dada, mas em outro sentido, não pelo su... Ele foi bem sucedido, tá? Mas não pelo sucesso, mas pela emoção com o navileira ali. É a caminho do céu, né? Pode entrar ali de mãozinha dada, porque é um dorama também repleto de emoção. 10 episódios que vão também falar com você sobre família. Vão falar um pouquinho também sobre Asperg, né? Que é um dos espectros ali do autismo. Então, assim, acho que você vai gostar muito desse drama. Se você gostar de histórias que não envolvam tanto romance, né? Esses dois dramas que eu falei agora não têm romance. E eu vou pedir aí também, de todo o meu coração, para que você dê uma oportunidade aos doramas ou às séries coreanas que não têm romance, gente. Tem histórias muito boas. São histórias que vão falar com você, que vão te contar ou que vão te ensinar algo. Você vai sair com certeza com a alma elevada assistindo um desses dois doramas, tá? Mesmo que não tenha um casal principal e que não tenha alguém para você se encantar ou se apaixonar. Seguindo a lista aqui, eu vou fugir um pouquinho dos dramas Netflix, porque os três primeiros que eu falei estão, né? Na plataforma aí, maravilhosa. É uma das maiores locadoras mundiais atuais, que é a Netflix. Agora a gente vem, pode entrar o taxista ali. Toda vez que eu falo de Taxi Driver, eu lembro de três coisas. Primeiro é Taxi Driver, o filme clássico com Robert De Niro. A segunda é o Taxi Driver, motorista de táxi. O filme maravilhoso, que fala sobre a época... Motocon? Filme maravilhoso, que fala sobre a época da ditadura, estrelado pelo Song Ken Ho, que é o ator de Parasita, meu amor, assim, amo esse ator demais. E a terceira coisa é Augustinho Carrara. Não tem como eu não lembrar dele ali com as suas camisas floridas. Mas o Taxi Driver aqui em questão não é nenhum desses. É sim um drama que estreou esse ano, né? Tá na Netflix e no Cocoa. E você pode se deleitar com uma história ali bem, bem suspeita, bem policial. Porque ele vai falar ali sobre uma companhia de táxi, a Rainbow Taxi, que não é uma companhia assim tão comum, com motoristas tão habituais, né? Como eu falei do Augustinho Carrara. Não tem, mas é uma série assim, ó, viciante. E esse eu vou confiar em vocês, porque eu vi só os dois primeiros episódios. E se vocês falaram que terminou bem, que foi um arraso, que foi um baita dorama, eu acredito em vocês. Aqui eu já falei, né? Que aqui é uma troca. Eu indico alguns, vocês me indicam outros. E esse eu vou falar em breve, ainda esse mês aqui no canal. Então fica de olho, porque vai ter resenha de Taxi Driver daqui a pouquinho. Me aguarda. E também um outro drama que não tá na Netflix, tá no Vick, é Mouse. Esse eu tô prometendo a palavra final, mas já tem um vídeo de primeiras impressões aqui no canal, com o maravilhoso Lee Seung-ji, que é um ator que eu amo muito, que tá em Vagabond, tá em uma odisseia coreana, tá em diversos dramas que eu amo, canta, dança, faz reality show com Jasper Liu, que é o Together, que tá na Netflix. É um ator versátil e que aqui tá ali naquela questão da psicopatia, um drama que fala, né? Se o pai é psicopata, será que o filho também vai ser? E também tem ali toda a questão de descobrir quem é o psicopata, ali o mauzão de fato, porque os dois principais carregam o gene. Olha, que drama! Teve que ter vários episódios extras pra explicar as reviravoltas. Eu preciso muito terminar, porque eu tô encantada até onde eu vi, que foi ali mais ou menos no episódio 6. Estou encantada com essa história de tirar o fôlego e se você gosta dessa temática, vem comigo, porque ó, que dramão! Aí agora, nesse momento da lista, tem um que tá em andamento, que é Law School, mas muita gente falou sobre esse drama e eu não queria deixar ele passar. Óbvio que a gente não sabe como vai ser o final ou até a gravação desse vídeo, no caso, né? A gente não sabe como ele acabou. Mas, eu também achei um baita drama. Eu não tô, também no episódio que vocês estão, eu tô um pouquinho atrás por conta das lives que a gente fez agora em maio, e por conta dos doramas que eu tive que assistir. E aí, eu tô encantada também com essa história. É uma série criminal, bem estilo How to Get Away with Mother, né? E também fala muito sobre o direito na Coreia. Sim, é muito interessante você ver que eles vão citando artigos que são artigos que são reais, não são criados ali só pro drama, pra não misturar, né? Vida real com a história ali do drama, com uma história ficcional. Então, é um drama muito bom, tá? Na Netflix. É da JTBC, que faz uns dramas mais sérios e mais longos, porque às vezes eles não se estendem no episódio. Mas, é um drama muito, muito bacana pra você que curte essa parte de direito, legislação, artigos, crimes e por aí vai. Em sétimo lugar, vem um drama que eu falei recentemente aqui no canal, que eu esperava, mas eu acho que ele veio assim, tomou meu coração de um jeito que eu nem sei explicar, que é Olá, sou eu. Sim, um drama muito maravilhoso da KBS 2, que foi o que eu falei, eu não esperava, mas eu achei tão necessário, com uma mensagem tão bacana, que até eu vou panfletar aqui, vou subir minha plaquinha pra você assistir Olá, sou eu ou Hello, it's me. Tá na Netflix completo, ainda sem dublagem até a gravação desse vídeo, né, porque já tinha os créditos dos dubladores brasileiros, mas é uma história muito gostosa de um reencontro, uma pessoa com 37 anos, uma mulher, que acaba se reencontrando consigo mesma aos 17 anos e é bem interessante como eles trabalharam esse reencontro, como eles trabalharam toda a dinâmica ali eu gostei bastante, também outros personagens secundários, fala muito sobre amadurecimento, crescimento, conquista do seu próprio espaço e óbvio, essa questão de relação com o tempo, da nossa vida com o tempo, da nossa família com o tempo, do nosso crescimento, acho que você vai gostar também. E vindo logo pra aumentar a sua lista anorameira, assim, porque eu sei que esse é o meu papel, né, eu acho que um dia vocês vão me bater de tanto drama que eu vou indicando e vai aumentando aí a sua lista, mas eu não poderia deixar de falar de um que também tá em andamento, mas que não sai da boca do povo, né, que é desgraça ao seu dispor, óbvio que eu detesto falar esse nome, né, não gosto dessa palavra, acho que essa palavra é pesadíssima, desgraça, né, meu Deus, que desgraça, falar desgraça, trun, tá, sim, mas é um drama que tá conquistando todo mundo, a história é muito boa, é um drama de fantasia e eu tô amando que muita gente tá se abrindo aos dramas de fantasia, né, as séries coreanas de fantasia, tem vários muito bons, assim, doramas maravilhosos e eu acho que desgraça ao seu dispor é só uma cerejinha no bolo ali de toda história e tem a nossa maravilhosa Paco Booyang que eu falei no vídeo recentemente aqui, vou deixar na descrição pra você assistir e conhecer a carreira completa dela que é uma atriz maravilhosa. Seguindo a nossa lista temos Young of May, sim, eu fiquei bem, assim, tocada ouvindo algumas pessoas me contarem desse drama, eu ainda não comecei, mas se você quer assistir Snowdrop, que é o drama que vai trazer a nossa maravilhosa Jisoo do Blackpink, então fica de olho nesse drama ou, né, que tá com Young of May ou Juventude de Maio que tá lá no Vick, tá? Que vai falar também desse período de ditadura coreana mas numa vertente diferente porque o que a gente já ouviu é que o Snowdrop vai tratar com uma leveza, vai tratar com um pouco mais de humor, foi o que a gente ouviu até aqui. Aqui, já não, já é um drama mais pesado, já é um drama mais dramático pelo que me contaram, eu achei extremamente relevante e interessante pra todo mundo entender ali o que acontece num período de ditadura, tá? Não tô aqui pra falar de política porque já levei bronca no vídeo de Snowdrop, né, mas é muito interessante pra você entender que ditadura nunca mais. Fica aqui o meu posicionamento e o meu recado. Até se você concorda com esse tipo de coisa, sinto muito. Mas, deixando a política de lado e entrando aqui, né, nessa, inclusive, parênteses, rapidinho, vem cá. Se você quer assistir algo fora dramas que eu achei incrível e que vai falar sobre esse período também, na verdade, o pós-período é o Caso Evandro, o Govoplay, assiste, maravilhoso. Agora volta aqui pros dramas, vamos para o nosso último, mas nunca menos importante da lista, antes de eu entrar nas menções honrosas, que é Beyond Evil ou Além do Mal, que vai estrear completo, teoricamente, né, se a Netflix não der uma rasteira nos Dorameer, mas, a princípio, vai estrear completo na Netflix esse mês de junho e vai falar também de um caso policial ali, de detetives. Não quero entrar muito na questão profunda do drama, porque, sei a sinopse, vou assistir com vocês agora na Netflix, estou assim, roendo a unha. Esse drama levou diversos prêmios no Bayeksan, que é uma premiação bem importante na Coreia e foi bem recente essa premiação, então eu estou muito curiosa com o drama, inclusive porque ele levou o melhor roteiro, então, assim, melhor roteiro, ganhou o melhor roteiro, já estou com o coração na mão, porque, olha, deve ser um baita dramão e eu estou muito curiosa, vou assistir com vocês, mas várias pessoas já assistiram e falaram que o drama é bom. Ele está no Viki já completo, tá? Então, quem quiser assistir por lá, eu acabei, como falei para vocês também, estou com a lista gigante, acabei escolhendo alguns dramas para a gente falar aqui, também os dramas que fizemos lives no drama comentado, então, acabou que me embolei ali, não vi Beyond Evil ou Além do Mal, mas estou curiosa demais com esse drama, até porque um dos atores principais é meu queridinho do coração e finalmente vai ter um drama dele na Netflix. E aí, tenho três menções honrosas para falar para vocês. A primeira é Mr. Queen, que foi um drama que eu adorei, é um drama de época com comédia ali, muito bom, eu gostei demais desse drama e super recomendo para você, é um pouquinho mais extenso, tem 20 episódios, está no Viki, mas, ó, muito, muito, muito legal e muito interessante essa história aí que a gente tem de um cara que de repente acaba voltando, um cara que está vivendo em tempos atuais e acaba voltando e reencarnando, não é reencarnando, mas ele acaba ali, acaba acontecendo um negócio no começo que se eu te contar é spoiler, pode atrapalhar a sua experiência, mas ele acaba ali voltando no corpo de uma rainha numa das dinastias coreanas, então, assim, é bem interessante, foi o que eu falei, tem comédia, tem ali um pouco também de crítica às dinastias e às questões coreanas, né, as questões deles e também tem toda a parte de época de fundo, né, os rambôs que são lindos, então vale a pena assistir e, ó, eu gostei demais desse drama, como eu também gostei demais de Penthouse, que é um drama que eu tô assim, ó, vem terceira temporada esse mês de junho também, eu tô doida pra ver, foi assim, um dramão, é um dramão com características que eu falo de novelas mexicanas, que é algo mais interpretação, mais carregada, né, tudo mais teatral ali, mas eu amei esse drama, tanto a primeira quanto a segunda temporada são de arrepiar. agora a terceira que eu tô com medo, já falei aqui que eu tô apostando que talvez não seja tão boa, porque eu quero ver o que que eles vão fazer, já que a segunda ela terminou bem amarrada, não quero te dar spoiler, ela terminou bem amarrada, mas ela teve um gancho ali pra terceira temporada, então vamos ver o que que vai acontecer. E a terceira menção honrosa veio de vocês também, que é o mito de Sísifo, dorama, que foi ali o dorama especial de 10 anos da JTBC, né, esse canal que fez aniversário recentemente, que eu conto um pouco melhor a história lá no vídeo de Além do Luxo de Sonhar, e aqui temos Park Shin Hye chorando, chorando, né, porque não desapega dessa vida, mas é um drama que eu pelo menos assisti também o começo e preferi esperar pra assistir com vocês na Netflix, né, ele vai completar agora no dia 19, né, todos os episódios, tá saindo de 4 em 4 na Netflix, não sei porquê, porque ele já tá completo na Coreia, mas alguns de vocês colocaram lá nos comentários e eu resolvi trazer aqui também com uma menção honrosa, é um dorama de passagem no tempo, então, né, tem essa parte mais ficcional, aí, ficção científica bem a fundo, então, se você gostar da temática, vai gostar desse drama, se você gostar da Park Shin Hye, como eu curto, essa atriz é bom dar uma olhada nesse drama, porque ela está maravilhosa, e fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou do meu instituto na Coreia tem de pesquisas de dorama, assim, né, porque eu tô sempre pesquisando e sempre querendo saber o que vocês estão assistindo, inclusive, deixa aqui nos comentários, pra mim, que eu quero muito saber o que vocês estão assistindo, quais são os dramas que vocês estão gostando, mesmo, nos comentários, pode deixar, tá, mesmo se você pegou algum drama mais antigo pra assistir, não tem problema, me conta nos comentários, essa lista era focada nos melhores doramas desse ano, lançamentos desse ano, beleza? Isso não vai impedir da gente ter o nosso troféu Afrodite de Peixes, de melhores doramas, que rola lá no final do ano, então lá em dezembro a gente vota no que realmente rolou no ano inteiro, aqui era só uma pesquisa pra saber, curiosidade, né, curiosidade da dorameira aqui, que eu queria saber quais, na opinião de vocês, já eram os melhores desse ano, vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, esse umir de canal de doramas, pra eu voltar sempre, pra sempre te deixar tinindo no universo dos dramas coreanos, não esquece de deixar seu like aqui, que ele é muito importante no canal, e também se puder, deixa seu comentário aí me contando qual drama você tá assistindo, um beijo, e até o próximo vídeo!